Comunidade Ainaro Russo, presidente eleito, a total atenção para o problema BEMOS, estrada, eletricidade e a população enfrenta. Informação, né? Ator Russo e Felizberto, que então no Pedro Mendonça, o Enriere exerce direito de voto em eleição presidencial segunda volta. Felizberto, que então no Pedro Mendonça, informa, presidente eleito ato serviço ao governo, onde prioritiza o problema de infraestrutura básica. Ainda não se vai, não é? Ainda não se vai na rua. A maior presidente da República, a BEMOS, eleito agora, ator Russo e serviço ao governo com a linha ministerial do todo, especialmente para educação, saúde, agricultura, na linha ministerial do todo, onde não é? E também a desenvolvimento, a BEMOS, a linha ministerial do todo, velha lá o sucesso, não mais velha lá o dia. Preocupação nessa acontece a Môcia, território nacional, o município Ainaru, basto em Noronha, para a RTTL.